Abertura Abertura Tenho um sorriso no rosto Trago um sorriso no rosto E eu sou como a roxinola E eu sou como a roxinola Para ameciar a garganta É uma pinguinha de somal Bem disposto eu estou sempre Bem disposto estou sempre Não vim para cantar à toa Porque o anjo pede de mim E eu só tenho gente boa Todo mar conta em sua praia Todo marco tem sua praia Estamos no ver sul de Portugal Falaste bem, não falaste à toa Vai bonito arraiar Viva o povo de Guimarães Mas gente como esta não há igual Diz que está a beber-se mal O público estava atento Que ele estava a beber-se mal Já é um ditado antigo Que a concertina dá uma fola E que só namora e bebe sumola E que o sumol põe a coisa mal Tu queres é que te console Tu queres é que te console E eu não vivo de cantiga E eu não vivo de cantiga É os gases das bobinas Que me faz inchar a barriga Se me põe a coisa mole Como diz a minha amiga Até me sobe a temperatura Ela está do modo não coça E tu gostas dela dura Não queria perder a postura Não queria perder a postura Mas puxas para eu dizer as meiras Dizes que gosto dela dura E eu não queria dizer as meiras Não te preocupes Que se me chega para ti Fica dura nem que não queiras Com respeito ao gás do sumol Com respeito ao gás do sumol Está aberto o meu protesto Por ter gás a mais na barriga Falta-lhe o gás no resto Na meia hora do protesto No meia hora do protesto No Lilia, no Oliveira No Lilia, no Oliveira Não faças do Daniel Olha o mértigo de feia Na feira também há coisas boas Na feira também há coisas boas O senhor é do bom despacho Mas tu és aqui em cima Estás-me a querer voltar a baixo Vou-te dizer o que eu acho Vou-te dizer o que eu acho Que a cantada me arrelias E que hoje eu te deitasse abaixo Se calhar era o que mais querias Vivo-vos trazer alegrias Vivo-vos trazer alegrias No esquentas ao desafio Mas com os arres sossegadinhos Até me causa um calor frio Dai-nos umas palmas Gente boa Para ver se nos passa o frio Que eu já sinto o Daniel Que aqui é o meu costume Que este frio não tem nenhum Que já está a arder em lume Eu não vi fazer queixo Eu não vi fazer queixo Sou vizinho do Santo Cato Olha não estou com muito calor Ainda nem tirei o casaco Agora a Lívia da Limeia Hoje fez aqui uma muda Só por estar à minha beira Está capaz de tirar a roupa toda Vou comer uma suarda Hoje vou comer uma suarda Que quem canta as suas mãos espanta Falta muito para tirar a roupa toda Mas vou enaltecer a minha garganta Vai estimando o casaco Que ainda te vai dar para fazer de manta Vês que eu tirei quase a roupa toda Diz que eu tirei quase a roupa toda É um ramo que tem fé Não te preocupes, Daniel Que é um ramo contra a maré Se eu já tivesse tirado a roupa toda Tu nem te seguravas de pé Mas de pé já venho eu Mas olha de pé estou eu E pelos ouvidos não emprenho É verdade que não está tudo Olha que no corpo tenho Ainda bem que percebeste Ainda bem que percebeste Eu não sou meio anormal Eu mesmo sei te tirar a roupa Fazia o trabalho igual Tens um vestido curtinho E por acaso ficando bem Era só o erguelo para cima Ela se calhar nem cuecas tem Diz armar-lhe pouco convém Diz armar-lhe pouco convém Sou uma mulher bestemida Tens muito para chegar lá Não percebes nesta vida Tenho umas meias resistentes Que sou uma mulher prevenida Já vi que tens boa ideia Mas já vi que tens boa ideia Não te vou tirar a razão Dizes que para aqui vieste em pé De dizer-lhe faço questão Espero que daqui a muitos anos É que te veja deitado num caixão Deixa-te estar ao meu amigo Que não como papas de serrabulho A malta está exaltada Já estão a fazer muito barulho É uma disputa de mulheres E tu és daqueles tagarelas Vai lá terminar cuarentalha Mete-te ali no meio delas Volte tirar as tramelas Tu deixa-me estar aqui Que eu corro festas e vou a boas Que eu tomo conta de ti Não tomo conta delas todas Que elas estão reunidas Cada uma no seu cantinho Os homens estão a beber no bar E ainda me parte aqui o fozinho Ela está boa de batire Na quadra que eu fiz a bocado Eu a percebi no cervão Estava-o a confirmar se viam Se trazias cuecas ou não Estava-o a confusão De dizê-lo faço questão Já que assim gostais Com respeito às cuecas Tu és como as demais Eu nem cuecas trouxe Mas tu nem assim lá vais Escusão de debater Escusão de debater Que eu tenho uma ideia cantita Ainda com respeito às cuecas Eu tenho uma ideia cantita E não fiquem preocupados Com o passarinho nunca os limpa Diz-me se ela ainda revita Diz-me se ela ainda revita Que é que ninguém se queixa É verdade não vou lá Porque a Liliana não me deixa Mas olha se mudares de ideias Mas olha se mudares de ideias Nós podemos ir pela penha Olha daqui a alguns meses E é o que memória tenha Tu tens a barriga tão grande Parece uma rima de lenha Que a malta assim se sustenha Que a malta assim se sustenha Que a malta assim se sustenha Que a não tinha reia mal em rua Quer que eu a barriga grande tenha Para ficar com uma com a tua Mas não me fugiu a ideia Que aqui na Liliana continua Diz-me se o passarinho ainda revita A Liliana não me moa Há uma rota de revitada Não há no murcha como a tua Vai-se o sol e põe-se a lua Vai-se o sol e põe-se a lua Começam as estrelas a brilharem Começam as estrelas a brilharem Ainda és uma moça nova Isso deve arrebentar Mas não és assim tão novinha Para o te exasso guiar Mas tu estima o que tens Isto não és só para mijar Tu estima o que tens Que olha é a riqueza Liliana maior que tu tens Que fracas ideias tu tens Que fracas ideias tu tens Mas para frente amigo chuta É que a malta está a filmar E diz esta gente é maluca É que esta gente é maluca Não me iludo do paleio São só cantigas para entreter Que de tristeza está o mundo cheio É a riqueza maior que tenho Que aqui a canta não se amarga E o meu pai ensinou-me de pequenina Quando ela era com uma cigarra Repariga-os a vontade Usia-vos a que isso nos traga É pior de como a praga Mas é pior de como a praga Sou homem de Guimarães Não mudeias a qualquer um E isso não é carne para cais Porque se às vezes o deres Galinha não me brui Eu também posso ser cãozinho Para comer o que tens tu Gente boa que cá estás Gente boa que cá estás E alguns estão a ir embora E alguns estão a ir embora Dizemos nossas brincadeiras Mas é só da boca para fora São apenas cantorias O cantar ao desafio Mas no fim acaba tudo Um comai a água vai me rindo Oh povo de São Faustino Oh povo de São Faustino Sou filho de um português Gostei muito de estar aqui Foi por ser a primeira vez Sei que o público vês Sei que o público vês Já limaste a tua aresta E temos que agradecer A todos os que vieram à festa Saudámos quem é de São Faustino Ainda cedo para irmos embora Também queria pedir umas palmas Para os amigos que vieram de fora E isto é gente de todo lado E isto é manta de todo lado Por isso não perco a postura Obrigada por terem vindo cá E assim a apoiar a cultura Uma obrigada ao André Sampaio Ainda não vai terminar a nossa guerra Por ter sido patriota E apoiar os amigos da terra A cantiga não encerra Falámos em São Faustino Eu ainda estou bom das ideias Mas não podemos esquecer Na senhora da senhora da purificação Senhora da purificação É pesada a minha cruz Noutro senhora da candelória O Senhor é também da luz Se a senhora é só uma É Maria, Mãe de Jesus E assim que morreu na cruz E assim que morreu na cruz E enaltecemos nossa voz Segundo o que reza a história Que é o que cantamos nós Falaste e falaste bem Não tens ideias franárias Diz-se que é senhora das candeias Que apareceu lá nas terras das Canárias Mas hoje aqui é diferente A verdade vimos contar Não estávamos lá para ver Mas vimos aqui para contar Para a senhora das candeias Umas fortes palmas no ar A ela também quero cantar A ela também quero cantar Que é que tenho um jeito fino Para ela pelo poder olhar Com o meu jeito fino E para sempre iluminar As terras de São Faustino Como perco no caminho A Maria, Mãe de Jesus Que é mulher de talento Que ela apresentou o seu filho 40 dias depois do nascimento Foi ao templo de Sião Que era assim que tinha que ser E ele depois de ver o menino Pediu a Deus que podia morrer Porque estava satisfeito Porque estava satisfeito Não era nenhum vagabundo Senhor eu posso morrer E já vi um salvador do mundo Gente boa, vamos embora Canto para magros e gordos Que a senhora das candeias Os dei a luz a vós todos Também para ti Liliana Também para ti Liliana Na fama da cantadeira Confesso que gostei muito Dois estar à tua veia Dá-lhe uma salva de palmas Quem escuta quem me adora E desde já pedi desculpa De algumas que foram por fora Digo-te aqui sem demora Saia é um ditado antigo A quem escuta o nosso talento As que sem querer saia por fora Com jeitinho e porrante adentro Com respeito a São Simeão Que depois de ver Jesus Com o seu jeito primo azor Tinha vontade de morrer Por conhecer o todo poderoso Nós não sabemos se vamos conhecer Aquele que certo ressuscita Mas a fé aos meus amigos É de quem nele acredita Por isso que nisso tenhamos força Que ele vinha o povo alegrar E sem querer dizendo verdades Com as quadrinhas a cantar Vamos ter fé e esperança Que ele o mundo vai salvar E o mundo vai até retirar Que eu não tenho ideias mais Para que possamos descansar Meus amigos e viver em paz Que vivemos numa terra santa E escutam minha voz Mas não podemos esquecer Aquilo que está longe de nós Que um dia pode chegar a nós É longo o nosso caminho Mas agradecer por vivermos em Portugal Que é um santo cantinho Será longo o nosso destino Será longo o nosso destino Será longo o nosso destino Vai terminar a cantadeira Foi um enorme privilégio Hoje estará à vossa beira Espero ter estado a altura Faço cantigas com amor Daí uma grande salva de palmas Daí este ilustre cantador Já te está a subir o calor Já lhe está a subir o calor Vou-te por andar ao arco O homem já está a mudar as pilhas Tem falta de pilha com o mundo As batatas estão pesadas E o arroz ainda está a cruz Oh, cantadeira famada Oh, cantadeira famada Oh, cantadeira famada Gente boa, vamos embora Vai ser que barba desgarrada Porque as horas vão andando E eu já estou a sentir frio Agora é umas palmas para vós Por gostar de ver o café Obrigado à Comissão Obrigado à Comissão E à Santíssima Trindade Para que a festa corra bem Até domingo ao final da tarde Obrigado Liliana Até a outra ocasião Dá-me e manda um forte abraço Para o Tuca do Arquejoão E um abraço e boa noite Despeço-me de quantos aqui estão Que improviso a tradição Improviso a tradição Improviso a tradição Vou dizer-vos num segundo Que deviam honrar para a sugestão Com um orgulho profundo Levando o nome de Guimarães Quando vão correr o mundo Uma parte queria deixar Uma parte queria deixar Que nisso tenho orgulho e sou feliz Somos um canso Somos um canso Conselho de cantadores Olhem o cabelo e há novos dias É o conselho com mais cantadores e cantadeiras Que temos no nosso país É a nossa mais nobre raiz É a nossa mais nobre raiz Fazer música e não barulho Por isso temos orgulho na nossa terra Em fazer música e não barulho Por isso esperam que também estejam felizes E que no nosso trajeto tenham orgulho Uma boa noite para todos Uma boa noite para todos Levo-vos no coração Não fique ciumento, Daniel Vai terminar na tua mão Para mim não peço nada Peço palmas para a comissão Outros para o André Sampaio Para o Daniel e para o João Obrigada Boca, vamos de amanhã Obrigada, boa noite Obrigado.